Senhor presidente, Rodrigo Pacheco, senhores deputados, senhores senadores, em mais um orçamento aprovado ou a ser aprovado por este Congresso Nacional, nós consolidamos o Estado brasileiro como Robin Hood às avessas, aquele que saqueia dos pobres para dar aos ricos. E isso não vem de um deputado de esquerda, pelo contrário. O que eu digo, senhor presidente, é que em mais uma peça orçamentária, Brasília prioriza a si mesma, Brasília prioriza a elite do funcionalismo público e nisso incluído também juízes e promotores dos Estados e as renúncias bilionárias de mais de 300 bilhões de reais de setores que têm força de lobby dentro deste Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Em mais um orçamento também, o Estado de São Paulo é saqueado. Dos 13 bilhões em investimentos, São Paulo, o Estado mais populoso do país, com 44 milhões de habitantes, vai receber apenas 750 milhões de reais. Sendo que desses 13 bilhões, 4,3 vieram do trabalho do cidadão paulista, vieram do trabalho do cidadão do Estado de São Paulo. Vendo as peças orçamentárias, esta e a dos últimos anos, parece que o Estado de São Paulo não tem problema nenhum. Parece que não existe pobreza, não existe miséria, não existe criança sem creche, sem escola, sem hospital no Estado de São Paulo. Parece que o Estado de São Paulo é o Acanda brasileira, parece que é o Olimpo, Valhalla, seja lá o que for. Mas, para além disso, senhor presidente, o que mais choca nessa peça orçamentária é o fato deste plenário de deputados e de senadores ter aprovado, com razão, no momento de crise, congelamento de salário de professor, congelamento de salário de médico, de enfermeiro, com o meu voto, inclusive, e na peça orçamentária a gente vai conceder aumento de salário para a militar. No meio da pandemia, a gente congela o salário de quem está fazendo o enfrentamento direto e aumenta o salário de quem sequer tem relação com o enfrentamento à pandemia. Aliás, as Forças Armadas estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas da União por supostamente possuir leitos vazios e não conceder esses leitos para o sistema de saúde público colapsado. A gente está tirando dinheiro de investimento da educação e da saúde para passar para as Forças Armadas, que precisam responder ao TCU, porque supostamente teria leitos vazios e não concederia para a população civil. A gente está dando aumento de salário no meio da crise, no meio da pandemia, para quem sequer está fazendo o enfrentamento da pandemia, enquanto investimento de educação e de saúde, somados esses dois investimentos, ainda não chegam no montante que a gente está passando para o Ministério da Defesa. O Congresso Nacional gosta de discursar sobre a sua independência e sobre a sua altivez, principalmente nesse momento de pandemia em relação ao Palácio do Planalto. Mas ele se submete a aumentar salário de militares só porque os militares são base eleitoral do Presidente da República. O Congresso Nacional age como o puxadinho do Palácio do Planalto. O Congresso Nacional se submete de maneira humilhante ao Palácio do Planalto, dando um aumento para militares, enquanto a gente congela, e mais uma vez repito, congela com razão, o salário de todo o resto do funcionalismo, mas o congelamento tem que ser para todo mundo, inclusive para militares. Para mim iria além até, para o topo, para a elite, para quem ganha mais de 10, 15, 20 mil, incluindo nossos parlamentares, deveria haver corte. Recebi a notícia agora de que até o Papa anunciou em razão da crise o corte do salário dos cardeais. A maior parte dos parlamentos europeus já promoveram esses cortes também dos parlamentares e também do chefe de governo. Enquanto aqui, nem o Parlamento, nem o Palácio do Planalto tomou essa iniciativa. E a gente não precisa sair do país para ver essa iniciativa sendo tomada. A Câmara Municipal da cidade de São Paulo tomou, a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo tomou e o Congresso Nacional não tomou. O Presidente da República, muito menos. Eu gostaria de ver essa cena dos deputados e dos senadores que estão aprovando esta peça orçamentária hoje, quando seus eleitores estiverem, como já devem estar, como está acontecendo comigo, pedindo leite de hospital, responder devolvendo o fardo. O que é o Brasil? Amém.